Neste pronto-socorro pediátrico em Goiânia, os sintomas mais citados são estes. Dá muita febre e agora dois dias tá chorando, pôs na mão na cabecinha. Dor na barriga, dor no corpo, vomito hoje. A principal suspeita é de contaminação por rotavírus, uma virose altamente contagiosa e que segundo o Ministério da Saúde é a causa mais frequente de diarreia grave em crianças menores de 5 anos de idade. Por isso, segundo os médicos, a providência mais importante é combater a desidratação. A vacina contra o rotavírus faz parte do calendário do SUS e impede que a doença evolua para casos graves. Mas a cobertura tem ficado abaixo do recomendado. Mamães e os papais não podem ficar perdendo muito tempo pra levar pra vacinação, porque ela existe uma data limite. Se passa de 14 semanas, essa criança não pode mais receber a vacina. Então ela vai ficar sem essa imunidade pro resto da vida. O contágio ocorre pelo contato oral ou respiratório. Por isso, os casos aumentam no período chuvoso, quando a água da chuva se contamina com o esgoto das cidades. Você tem a contaminação da água potável por conta de transbordamento, de esgoto que às vezes não tá feito. Você tem esgoto a céu aberto em várias localidades. Então a falta de infraestrutura, quando você tem muita chuva, leva a essa contaminação da água potável e com isso o aumento de doenças, que são doenças normalmente de transmissão fecal oral. Apesar do rotavírus ser mais grave em crianças, a doença atinge todas as faixas etárias. Na casa da Mariana, depois do filho, todo mundo também se contaminou. Eu e meu marido começamos também a ter sintomas. Ele teve todos os sintomas. Eu tive apenas vômito e febre.